Você forneceu Ivermectina para seu canário para tratar a rouquidão, o acronatraqueia? Assista esse vídeo, tá? Importantíssimo! Se você fornece ou forneceu, faça imediatamente o que eu vou falar neste vídeo. Porque você pode perder seu passo caso você não faça isso, ok? Já me segue? Não? Por gentileza, comece a seguir a gente. Clica nesse coraçãozinho branco aí, ele vai ficar vermelho. Lá embaixo, compartilha. Vai me ajudar bastante aí, tá? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Gente, você forneceu ali a Ivermectina para tratar ali, né? Um acronatraqueia. Se o canário estava rouco, você forneceu ali o Ivomec Puron, o Ivomec Injetável, ou a Lax, que são Ivermectinas, né? Muito usada aí para tratar rouquidões. Lembrando que, acronatraqueia, né? Lembrando que, se você for fornecer o Ivomec Puron, é uma gotinha só na nuquinha do seu pássaro, tá? Uma gotinha dessas, da seringa, né? Da agulhinha ali, deixa pingar ali na nuquinha dele. Arranca ali umas duas, três peninhas daquele local e deixa este produto ali na pele do seu pássaro, beleza? Caso você vai fornecer o Ivomec Injetável, uma gotinha dentro do bico do seu canário. Abra o biquinho dele, uma gotinha, tá? Não deixe pingar mais, que você pode matar seu pássaro. Caso pingue também nas vistas do seu pássaro, ele pode acabar perdendo a visão, tá bom? São Ivermectinas fortes, indicadas para animais grandes. A gente faz esse tratamento aí, mas tem que ter muito cuidado, tá bom? Com pássaros pequenos, beleza? E o Alax, não. O Alax são três gotinhas na nuquinha. Da mesma forma, arranca umas três peninhas ali e pingue três gotinhas na nuquinha do seu canário. São Ivermectinas, né? Isso vai deixar o seu pássaro com a imunidade mais baixa, tá? A Ivermectina, ela acaba enfraquecendo o pássaro, deixando o organismo dele mais exposto, deixando o seu pássaro mais exposto à doença, tá? A um cometimento de alguma doença. Então, o que você faz? Forneceu, no outro dia pela manhã, tá? Coloca lá, ou no mesmo dia mesmo, você coloca 5 gramas de Fertivite ou 5 gramas de Promater, em 1 kg de farinhada, mistura ali e fornece para seu pássaro, tá? O Fertivite é um composto vitamínico, né? Um suplemento vitamínico, o Promater também. Ou então, o Cocilon, tá? O Cocilon também é um produto muito indicado aí para este fim, tá bom? Não deixe de fornecer este composto vitamínico, caso você tenha fornecido Ivermectina para seus canários, para tratar aí qualquer rouquidão, tá bom? Forneceu Ivermectina? Entra com este composto vitamínico aí, para dar aquela fortalecida no seu pássaro, tá bom? Gostou do conteúdo? Me segue? Compartilha! Deixa aquele coraçãozinho maroto aí. Muito obrigado! Tchau! Tchau!